No vídeo de hoje vamos conhecer a coleção da Rafite Bolsas para o verão 2023. Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui do canal, tá? Hoje vamos conhecer a coleção de bolsas verão 2023. Eu sei que vocês queriam muito bolsas por aqui e é oficial, tá? Temos bolsa hoje, teremos mais bolsas. Eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? A coleção da Rafite tá muito completa, tá bem colorida, bem mood colorful aí, né? Esse mood de verão 2023 que vem bem colorido. Temos também as opções, né? Clássicas e atemporais. Mas, né, o protagonista aí dessa estação, né, tá sendo as cores, né? Elas estão protagonizando muito. Então, bora conferir junto comigo a coleção da Rafite. E não se esqueçam de mandar esse vídeo pra uma amiga que também gosta de bolsas. E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí